China Show, quem é que não gosta? Olha, fogos de artifício, é a cara do Natal, é a cara do Ano Novo e precisa... Por que você não tem cara de passagem de ano, não é mesmo? Exatamente, essa é a marca oficial do Fibonacci. Então pode vir pra cá porque você vai encontrar todos os fogos de artifício pra você brincar sozinho na praia ou pra aquelas grandes comemorações, eles têm uns kits aqui muito legais. Esse aqui é o kit número 1. O que nós temos aqui, Claudio? Esse é um kit misto, nós temos aí um mini show, temos uma torta com efeito de cores e também uma bateria com 180 ativos. Por quanto tudo isso? 275 reais e dura 2 minutos. 2 minutos de festa no céu. Agora o kit número 2 é um pouquinho maior, são 3 minutos de festa. Esse é o kit confiança, nós temos ali bateria de tiro, bateria de cor, chuva de prata, nós temos morteiros com 2 polegadas, com 3 polegadas. Quanto? 710 reais, é isso? 710 reais, 3 minutos de show, céu cheio. 3 minutos de festa no céu. Então vem buscar aqui porque olha, agora você, hotel, clube, grêmio, você quer fazer aquela comemoração, confraternização, realmente, você que quer encantar os seus visitantes ou os seus óbvios, é o kit número 3, são 5 minutos. Exatamente, esse daí é o máximo que existe, que você vai fazer a festa para todo mundo ficar contente. Ele fica por 1.500 reais, 5 minutos de show. Bárbaro, então olha, você pode facilitar aqui o seu pagamento no cheque eletrônico ou no cartão de crédito e olha, eles exportam tudo isso aqui. Pode vir para cá, são 3 endereços, segunda a sábado das 8h e 19h, aqui é rua Rio Bonito 1187, telefone para a gente aqui, Cláudio. 292-9233. E lá em Moema? Lá em Moema, 5052-5872. Em Guarulhos? Guarulhos 644080-03. Chinachou, olha o céu colorido, mas tem que ser aqui, vem para cá. Você lembra?